Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu top. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. Bom, fala do nosso convidado, por favor, Boleto. Faça as honras da casa. O nosso convidado é maravilhoso. Eu só vou pedir uma coisa pra ele. Só, é o que eu mais amo na vida. Desde que eu conheço ele. Ele conheço faz tempo. Puta, dedos desnecessários, irmão. Cara, faz tempo. Caralho, é Rodrigo Capela, rapaz. Rodrigo Capela, grande Rodrigo Capela. Esse aí é foda. Isso é muito bom que a gente mesmo aplaude. Esse moleque é foda. É bom, é gostoso, né? Ninguém aplaude, só nós. Aí a gente mesmo fala, aplaude, a gente mesmo ri. Esse que é bom, né? É autossuficiente. É bom, não precisa de ninguém. Estamos aí. Demais. Oh, que cara. Eu juro, eu sabia que o Bola ia pedir isso. Que bom, cara. Juro. Não pede ainda, Bola. Não, não, ainda não. É você e o João. Você sabe que é só você e o Jô, sempre. Cara, é maravilhoso. Eu vejo o Jô, ele fala a mesma coisa. É maravilhoso. Ele olha pra mim, pô, faz aquilo lá. Puta que pariu. Só que é uma bosta, velho. Não é, cara. É uma merda. Não é. É uma merda. É um dos negócios mais legais do mundo. Só você e o Jô gostam. Eu não podia fazer aquilo. A minha mãe olha e fala, cara, isso é uma merda, filho. Isso não é bom. A minha mãe conta. Mosca no Rio é normal. Mosca no Rio é, porra, até você fica assim, igual o cavalo. Ele é do cavalo, assim. Caraca, meu. Só dá aqueles tremelinhos. Só o músculo das costas aqui. Só o músculo, é. Só o músculo. Ele pula só o peito aqui. Cara, o que é isso? Eu estou espantando uma mosca aqui. É a mosca. O cara está almoçando. O cara está... O que é que aconteceu? É as moscas pousando no cara. Que tanujo, velho. É esse vaca, velho. Eu imagino que é você na padoca no Rio de Janeiro, rapaziada. O cara vai almoçar com o espanador. Você que vai para o carnaval, não vai em padoca. É. O carioca já deu um toque já. Padaria com mosca. Fica ligado na vitrine. Eu olho. Você não olha, não? Eu dou uns bizus. Mas, cara, mosca... Mas não é que mosca... Mas é que não tem todo lugar. Tem uns lugares que não tem. É um lugar que não, cara, exagerado. Não, mosca é surto. Já reparou? Como assim? Surto de quê? Às vezes tem pra caralho. Se o lugar é podre, lógico que tem... O carioca está achando que tem pandemia de mosca. É, se o lugar é podre, tem, lógico. O São Gonçalo era assim, é 50 moscas por pessoa. Tá, aqui não tem. Tem muita pessoa. Pariu, que lugar, hein? Onde eu morava era assim. Parabéns. Mas onde você morava, cara? Botava o pão, vinha três. Morava dentro de esgoto, né, meu? Não existe isso aí, cara. Como não existe? 50 moscas pra cada vez. Quem mora em São Gonçalo sabe? Você põe um... Porra, churrasco, esquece. Botou a carne e vem assim. Me passa o quibe, né? Quibe não é picrana e tira as moscas. É quibe não, é ovo. Sai, mosca, sai, mosca. Porra, e é normal. É ovo cozido. Mosca em São Gonçalo faz parte do cotidiano, né, cara? Que bosta. Você já fica assim, ó. Meu pai do céu. Tá dormindo aqui, ó. Ó, dá a dormidinha da tarde, ó. Isso aí é largados e pelados, né? Você tá no Rio. Você acorda, você tá bem, parecendo um choquito, né? Que bosta, bicho. Eu tô igual um choquito. Parece uma coisa, né? Mas isso aí, eu vou entrar em defesa, não é assim. No Rio de Janeiro não tem nada a ver disso daí. Só em São Gonçalo, no teu quarteirão ali. No bairro dele. Só no seu quarteirão. Só no seu quarteirão. Só no seu quarteirão. Pelo menos na minha época tinha muita mosca. Eu não sei como é que tá hoje. Eu tinha que jogar vinagre primeiro. Agora elas tão ali no Panambi. Passa os mosquinhos embora? É, geralmente quando tem mosca, você passa um pano com vinagre. Agora elas tão no Panambi. Agora as mosquinhos tem no Panambi. Acho que é você o problema. Cara, não toma banho. Puta porra. Você já experimentou tomar banho um por dia, pelo menos? Eu tomo. Eu passo perfume bom ainda. Sua, tu acaba. Eu passo perfume gostoso ainda. Não adianta passar perfume sem banho, carioca. Você tem que... Ué, porra, aprendi com os franceses. Eu parei do nada, do nada. Tava eu com um parceiro indo pra balada, fumando aqui, no carro. Vamos parar de fumar agora? Agora? Como assim? Pra que isso? Que papai? O que tá acontecendo? Veio do nada. Faltou o Lexapro pra você? Faltou o Rebotrio? E eu falei, não, vamos parar agora. Vamos parar agora. A gente sempre fala, vamos parar. Vamos parar. Era dia primeiro de novembro. Eu falei, pô, olha que dia legal, velho. Dia certo, né? Sabe, é um dia primeiro, entendeu? Um dia legal de parar. Vamos parar agora? Ele, pô, Thiago, Thiago, o parceiro meu. Vamos parar agora. Fumando, assim, na Tiradentes, indo pra balada. Vamos parar agora? Vamos. Então vamos. Sabe aquele desafio? Sei. Duvido. É, duvido. Duvido. É, duvido. Duvido você ir dar o toba ali. Aí o cara fala, você duvida? Então você vai ver só. Jogaram tudo fora. Aí, mano, a gente na Tiradentes, na Avenida Tiradentes de São Paulo, fumando. Vamos parar agora? Aí eu falei, mas nem termina esse. Pela metade. Ele falou, porra, aí você também... Aí também não fode. Aí, calma aí, caralho. Segura. Não pode ser abrupto assim, meu. Então vamos fazer o seguinte. A gente joga esse fora e fuma o último, inteirinho. E nunca mais fuma. Vamos nessa? Vamos. Beleza. Jogamos fora. Jogamos o máximo de cigarro pela janela ali mesmo, assim. Acho que não caiu nem no chão, que ali tem uma galera que fica ali, né? O cara pega no chão. Já pega no ar. Puta, seu miado. Já pega com palitinho. Pega com palitinho. Já pega o graveto da fogueira e ele já pegou. Já, já. Aí, velho, a gente fumamos aquele. Puta, fumamos um filtro. Aquilo já parecia um carioca no banheiro. Com uma tanta descarga aqui com o pé. Dirigindo com o pé. Aí, velho, paramos, cara. Dez anos depois. Caralho. Aí, pô, ele voltou a fumar. Hoje ele fuma. Mas eu nunca mais fumei. Até sauna eu evito por causa da fumaça. Aí, o papai teve uma boa, eu, o Cadu, velho. Puta, na época que começou a chegar carro importado no Brasil, o pai dele comprou um A4, um Audi. Puta, que olhada. E era a mesma coisa que você vê um disco espacial, hein? A gente olhava o Audi. Caralho, meu. Puta, caralho. E, pô, não emprestava nem por um caralho pra nós, né? Lógico, eu tinha um Uno. E o Cadu, nem lembro que carro tinha. Tinha um Fusca. Deu um... Bicho. Aí, a gente, um dia, tinha um puta casamento. Um revéte. Fudido pra ir e tal, não sei o quê. Eternão. Aí, meu pai me emprestou o carro. Falei, nem fudendo. Mas como que foi isso? Eu falei que ia levar a noiva. É, sei lá o que ele falou. Eu falei que ia levar. Nós vamos comer a noiva chegando de áudio. Vamos comer a noiva, o padre. Vamos comer todo mundo. Um noivo vai querer dar pra nós. Vamos comer todo mundo, cara. Caso ideia de moleque, né, meu? Bicho, entramos no Audi. Caralho, bicho. E a gente lá, e os dois. Vamos fumar um cigarrinho? Vamos. O carro de 100 mil na época. O carro de 100 mil. Era mais? E o nego pau, o dia de passado, o nego bateu a palma pra nós. Caralho. Parava pra abastecer. Parecia o Maluf dando tchau pras pontes. Bicho, esse é ele dirigindo. Mano, vou jogar fora. Ele vai jogar fora. Ele me esmaga o cigarro na coluna. Na coluna. Coluna branquinha, aquele meio caramelo. Puta que... Pá! Aí ficou um negócio. O que é que ele... Um calingo assim. Achando que era sujeira. Pode passar a cândida. Torrou o negócio. Fez um buraco. Fez um buraco. Pode passar a cândida. Ah, será que meu pai veio? Eu falei, não. Não, ele não veio. Ele não veio. O carro inteiro branco com a romba preta. Ele não vai ver nada. Eu falei, bicho, ele vai matar a gente, velho. Vai matar o Cadu e depois, na sequência, eu. Porque, meu... A única vez que ele impressou... E aí, ele viu? Lógico. Ele viu antes de chegar em casa. Ele viu antes de chegar em casa. E aí, Cadu? É só cagada. Meu pai tem uma história boa que ele começou a fumar escondido. Começou a fumar escondido. Todo mundo, 15, 16 anos, na época, 50 anos atrás, ele começou a fumar escondido. Você achava que era escondido. Não, então, aí minha avó descobriu que ele fumava, né? Descobriu que ele fumava. Aí, chegou, comentou na sala, assim, para ele ouvir mesmo. Falou, sabia que tem um negócio que... Pessoal, fumando escondido. Sabe o que o pessoal está fazendo agora para tirar o bafo de cigarro para ninguém ver? Chega, assim, antes de entrar em casa. Aí, ele fica baforando, assim, no muro, né? No muro, assim, de casa. Só baforar, assim, que sai, né? Dá umas 10, 20 baforadas. Ah, o cheiro vai embora. Que o cheiro vai embora. Você acredita que o molecato está fazendo isso, não sei o quê? Passou, meu pai ouviu aquilo. E computou como que não quer nada. Tá ok. Beleza. Então, é o pessoal louco, né, mãe? É, o pessoal louco. Deu dois dias. Meu pai chegou em casa. Tá ele na parede. Na parede. Minha avó, pau! Aqui, ó, véi. Só lá, o sangue. Tudo bem. Aí, cara, tinha esse tipo. Eu pegava pra caralho esse tipo. Uma vez, eu coloquei 16 negros dentro do tipo, véi. Cara, a gente fazia isso. Não fazia? Era 16 válvulas, porra. Era. 16 volts. Um pra cada volt. Um pra cada volt. Aí, saía pra caralho. Meu pai descobriu. Pela quilometragemica e tal. Acabava descobrindo. Aí, eu tinha 14 anos, 15 anos, cara. Na época, eu era doideira. Aí, o que acontecia? Aí, o meu pai pegou e fez... O que é isso? Casamento no Rabibs aí, ó. Maravilhoso, irmão. Depois põe na tela aí, Rafa. Maravilhoso. Pô, aí meu pai... Aí, porra, eu zerava, né? O odômetro ali. O odômetro, sim. E ele via que o odômetro tava, não sei o que. Eu zerava. Aí, ele, puta, descobriu de novo. Porque, pô, tinha quilometragemica ali. A gente era mais burro naquela época. Aí, o que ele começou a fazer? Meu pai comprou um giz amarelinho e ele riscava o pneu e o chão. Pra marcar onde tava estacionado direitinho. Marcar o pneu e o chão. Porque você vai andar difícil. Se eu dar um centímetro, já sabe o que mexer o carro. Eu sei, entendeu? Só que eu tinha um macete. Só que eu tinha um macete que meu pai não esperava. Que ele não esperava por isso. Véi, eu chegava, parava, porra, manovrava 15 vezes até parar do lado o pneu. Levantava no macaco. Nem fudeu. Olha o trampo que você tinha. Caralho, era só passar um pano, apagar o giz e fazer de novo. Não, não era giz. Eu não tinha o giz. Não era giz normal. Era um... Era um turu. Um bagulho que não saía. Ah, é tipo aquele triângulozinho. Sei lá. Isso, isso. Era um meio emborrachado. Não, era um trabalho que você tinha, velho. Não saía, não saía. Aí, você acha que eu não tentei? Passava Cândida, vê, Sapólio. Aí, não saía. Aí, o que eu fiz? Sapólio. Não tinha o Sapólio? Tinha. Tirava tudo, velho. Aí, eu levantava no macaco, girava o pneu assim, tal, puta... Igualava ali, ali, a risca. Era a palavra dele contra a minha. Lógico, caralho. Aí, velho, uma vez, meu pai me pegou, velho. Eu na Brasleme, ali na Zona Norte, ali em Santana. Eu parado assim, ó, no sinal, assim, ó, fumando um cigarro que ele não sabia. Eu nunca fumei na frente dos meus pais, mesmo depois que eles souberam. Eu também não. Eu nunca fumei. Eu deixava o cigarro em cima da mesa e tal. Engraçado, eu também não. Mas eu nunca fumei. Só puto a cigarra pra caralho. Não, deixava o maço, tal, mas não fumava na frente deles. É, eu nunca fumei. Eu também não. Eu fumei de... E quanto tempo, como é que eu fiz a parada? Aí, velho, aí meu pai... Eu tô aqui, ó, fumando, eu e o parceiro, né? Aí, ele... Aí, meu parceiro falou assim, ó... Cara, teu pai tá aí do lado. Puta, é boa. Vé, não. Parado no sinal. O cuzão já deu. Seu pai tá aí do lado. O meu cu nem tava. Meu cu foi embora. A alma nem tava no corpo. Olha lá o Habib. Olha o cara dizendo o Habib. E você com o cigarrão na boca, velho. Cara, eu com o cigarro. Fazendo tudo, só faltava... Nossa. Tava dando... Um abraço pro Cortez. Aí, velho. Olha que bonita a foto. É, o Cortez, porra. Um abraço pro Cortez aí. Grande botafoguense. Grande. Casou no Habib. O cara... Vamos fazer 10 anos de casório. 10 anos. E usou a mesma forma do Cássio, do goleiro do Corinthians. Usou também pra fazer a gaveta. Foi. Foi. Cabe dois pais de bota aí, né? Lá dentro. Juro. Que graça. Um abraço pro Cortez aí. Aí, velho. Meu pai, meu amigo falou... Ô, seu pai tá aí do lado, flinca. Não. Como assim? E ele era só olhar. Eu não queria olhar. Lógico, né? Eu falei, como assim? Seu pai tá parado aí do lado. E eu aqui, ó. Não brinca. Com um puta cigarro que eu roubava do meu pai. Que era um chanceler, né? Chanceler. Você lembra aquele... Caralho, chique, hein, meu? É, eu roubava do meu pai e da minha mãe. Eu, pá, não cabia nem dentro do tipo o cigarro. Pô, você tá falando sabor, dá água na boca, mano. Eu não tenho mais vontade de fumar, sabia? Pô, mas dá uma água na boca. Mas se tiver, eu vou dar um traguinho de leve. Minister, ministrão. É, louco, ministrão. Fuma, bola, explode. Ministrão. Ministrão. Ministrão, olha que delícia. Estoura os cinco estentes que ele tem no... Não, não tem estente, é ponte, meu. Então, se fudeu. Aí, velho. Aí, meu pai, eu olhei e falei, cara... Aí, eu fui embaixando assim, né? Baixei no banco. Sabe que você baixa no banco? Falei, não, ele não vai me ver. Falei, não, ele não vai me ver. Falei, deixa eu abrir o sinal e vai embora. Ele não vai te ver. Não, foda-se, meu pai. Eu vou lá, esperança é a última que morre. Eu aqui, agachadinho assim, escondido no banco. Aí, eu falei, deixa ele ir embora. Não vai me ver. Começa, pam, pam, pam. Só chamando. Ô, Rodrigo! Eu falei, velho. Não! Eu levantei aqui. Meu pai só falou assim, ó. Pra casa agora. Agora. Já foi. Fui embora, cheguei em casa, velho. Deixei meu amigo, que era na rua de cima. Que bosta. E meu pai me seguindo. Cara, quando eu parei, já entrei na garagem rapidão. Abri a garagem pro meu pai e ele entrou com o carro do lado, assim, ó. Velho, tem uma escada na casa do meu pai. Uns dez degraus. Eu subi dois. É, em duas passadas. Os outros dois, ele me deu um bicudo no rabo, assim, ó. Subi, juro pra você, mano. Numa só, é. Numa só. Vim correndo, ele catando o cavaco, me dando um soco na orelha. Época diferente, né? Era diferente, mas cara... A gente era surrado. Mas posso te falar? Tomava um pau. Mas cara, eu achei que foi bom pra mim, velho. Hoje eu estaria bom. Eu seria o Rafael Ilha hoje, velho. Juro se eu não fosse assim. Eu juro. Eu sei que o Rafael Ilha tá... Hoje tá outro cara. Tá outro cara. Teria passado pelo que ele passou. Velho, ele me pegou aqui, sabe, pelo cois aqui da causa, assim, ó. Sei, rasgou. E vai levantando e... Jogou na... Velho, eu fiquei ali uns quinze dias naquele de castigo ali, cara. Mas foi bom, velho. Era bom. Veja esses negócios, eu tenho medo do caralho dessas porras, né, velho? O Paulinho mesmo, ele levava maconha, assim, não levava muito, né? Pra ele mesmo, né? Um baseadinho, assim, punha, colava nos... Nem sei porque se eu posso tá com tudo isso aqui, que não é de mim, né? Mas isso aí já faz uns trinta anos também. Ele tá queimando o filme dos outros agora. Isso aí já faz uns trinta anos. Só um filha da puta. Ó, o Paulinho pegava um baseadinho, assim, igual você fazia com cigarro no aeroporto também. Mesmo crime. Aí o Paulinho... Mesmo crime. Aí o Paulinho colocava com fita crepe no saco, assim, ó. E colava. Chegava no Maranhão. Pra descolar, era um absurdo. O cara colava cigarro no saco. Colava, porque pra pegar avião, mano, é muito... Maconha com gostinho especial. Puta, ele gosta de bago, velho. Aí ele... Maconha era de vídeo, é maconha, né? Sim. Ninguém fumou um baseado sozinho. Aí ele fala, esse aqui é do Grim, é do Grim. Esse é prensadão. Prensadão no meu ovo. Veio no ovo prensada. Aí, cara, isso começou... Aí veio, puta, o Jô voltou com o Zé Wilker na semana, na outra semana. Caralho. E esse deu... Começou uma galera... Aquilo foi um puta absurdo. Que a gente falava, mano, o que tá acontecendo? Desnecessário, eu sou um puta absurdo. Cláudia Leite. A gente falou, velho, o que tá acontecendo? Num puta dum, um bar, né? Era, cara, um restaurante, velho. Era um fundo de quintal, né, literalmente. Era legal pra caramba, mas era um restaurante. Era uma coisa normal. Mas era um restaurante, não era casa de show, não era nada. Nada, nada. Aí, mano, de repente, Cláudia Leite, sabe? Uma galera, você fala, meu Deus, que caraca, fudeu. Aí a gente viajou o Brasil inteiro. Eu lembro, pô. Vocês lotavam em todo lugar. A gente chegou a fazer duas sessões do Vivo Rio com gente sentada na escada. Sete mil pessoas num dia. Legal, né, cara? É isso que eu falo. E todo mundo bom, né, cara? Todo mundo era legal. E todo mundo virou, né? Tirando eu, você perde. Tirando você. Tirando eu, todo mundo estourou, você vai ver. Tá todo mundo foda pra caralho. Mas você não tava ligado e falou, vou pra zoar. Eu não tava, eu vou pra zoar. Vou pra zoar. Eu ia pra colocar feno na cama dos outros. Sim, fazer merda. Isso, é. Eu colocava Marge Park, sabe aquele plástico filme? No vaso sanitário, que a galera ia mijar de noite. O xixi flutua, né? Muito louco. Até o dia que o menino foi cagar, velho. Deu uma merda. Porque, mano, eu não sabia. Só que, sabe, quando... É meio escatola. Tem gente, eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso. Tu fez isso. Aí ele sentou pra cagar? Aí sentou pra cagar, só que... Só que quando sai o negócio, ele não tem pra onde ir, entendeu? E é uma sensação esquisita. Mas você não tomou punição por causa disso? Não, não tomava. Não tô bem. Não tem regra. Não pode ficar pelado. Eu acho que tem. Não tem, não tem. Imagina, o cara meteu louco, tipo... Foda-se. Naturismo. Não, entra ao vivo, o cara tá pelado. Não, não digo 24 horas. Ah, não, 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 ao vivo, não. Não digo 24 horas. O cara meteu um naturima. Mas se ele vai se trocar... Quero ficar pelado, né? Se ele vai se trocar, ele arranca a bermuda pra cueca e acabou. É que eu não consigo ficar pelado de pau mole pra rede nacional. Não tenho coragem, velho. Cara, é muito bizarro, né? Nenhuma pessoa no mundo viu meu pau mole. E essas matérias... E essas matérias... Não existe, velho. Se alguém já viu teu pau mole, cara? Mole, mole. A minha mulher já viu. Frapezão, frapezão. Claro, filho, vê. Não vê, velho. Nem meu filho. Não, meu filho acho que vê. Mas, velho, minha mulher... Às vezes eu passo vergonha. Não tem, velho. Às vezes a mulher... Não tem problema. Mole, mole. Tipo, tirar mole. Não vê. Cara, às vezes eu não sei o que acontece. Não vê. Mole, não vê. Nenhum homem mostrou o pau molão, molão. Não, molão... Molão antes fosse mole. Às vezes o pau desaparece. Eu não sei por que que acontece isso. O pau entra, parece... Parece um... Você lembra do Alf? Nós começamos a falar de moço, que estamos falando de pau. Peraí, você lembra do Alf, o Eteimoso? Lembro, lembro. Põe a foto. Tem como pôr a foto dele aqui? Não, eu sei o Alf, o nariz do Alf. Só o nariz do... O pau retrai, você já viu? Por que que faz isso? Eu não sei também, cara. Eu acho que deve ter isso tudo. Deve ter, deve ter. Mas tem dia também que o bicho tá... Ah, o bicho tá como? Tá, né? É, eu tiro até foto quando tá assim. Vou guardar. Vou guardar aqui pra um dia... Não, um dia eu vou provar... Por que que ele aumenta 18 vezes e reduz 30? Eu não sei. Acho que o pessoal da Nativa não pode explicar esse negócio de juros aí. Não, esse é investimento. Isso é o trafé. Ah, não, não é de juros. Não tem nada a ver com juros. Ô, velho, porque eu juro, o pau mole não merece ser visto. Às vezes, quando eu era mais moleque... Não merece. As meninas estavam meio salientes. Tipo agora, não dá. Mostra pra agora. Não dá, não dá, não dá. 100 mil reais, não tem... Não, eu mostro já daí. Eu vou mostrar, mas eu dou um gaizinho. Quer ter uma noção? Você não dá um gaizinho? Dá uma bombada. Não, meu irmão. Mostra pro pau. Meu irmão. Por que que você tá perdendo? Mas por que que você quer mesmo? Agora, 100 mil, fala. Mais 100 mil mesmo? Aí, ó, o pau fica assim, velho. Cara, pra quê, cara? É humilhante. É humilhante. Mas o índio, eles têm um esquema de pôr peso. Já pôs peso? Não, cara. Você não põe peso no pau, velho. Não, não muito peso. Quanto que você põe? Às vezes você pendura um iPad. Não. Não, não faz sentido. Gente... O cara pendura o iPad na piroca? Não, não, não. Pra quê, meu? Tô dando um exemplo. Isso é louco. Tô dando um exemplo. Mas pra que que você quer pôr peso numa piroca? Os caras falam que dá um grau, né? Eu não fiz, eu não fiz. Que isso, cara? Você não fez aqui, ó. Eu nunca fiz isso. Eu já vi aqueles carinha da Índia que penduram uns puta... Isso. Sabe que enrola a piroca na bengala? Mas aí é cara maluco. Você já viu isso? Aqueles puta hindus. Sei, mas aquilo é pra show. O pau fica parecendo a língua de sogra. É, exato. Não. Mas, pô, você pendura o iPad no pau. O cara sopra... A língua... Você pendura o iPad na piroca? Você pendura. Eu não tenho iPad. Eu não tenho iPad. Aqui, ó. O meu é Macbook Pro. Deixa perto de mim. O Tica-ra-ca-tica é um espaço pra receber amigos. A gente aqui, a gente quase... Tá bom, mas é pra receber todo mundo. Mas a gente quase fez um troféu. Porque a Nani e o Rabin... Cancelaram umas 18 vezes. Foi muito bom, mas... Acontece, gente. Mas vieram os dois, isso é maravilhoso. Tipo, hoje quem viria hoje não veio. É, quem que veio? Hoje era a Nani. Por que que o Steppe veio? Hoje era... É, caralho. O Steppe era pra tá, não veio. Não conseguiu. Hã? Não conseguiu. Segue, segue o fluxo. Melhor não, é. Melhor seguir o fluxo. Tá vendo? Sempre tem um negocinho no meio. Vamos lá do tiro que é melhor. A Tatá não deu certo no Pânico, Nani. Porque a gente sabe disso. Ela fez teste e não passou. Mentira. Verdade. Eu não sabia dessa parada. Verdade. Não sabia. Caralho, que desperdício. Lembra disso, Bola? Lembro. No break gravava. Não acredito em desperdício. Eu acho que... É, momento errado. Pra ela, às vezes, seria uma coisa ruim. Isso. E ela ter seguido o caminho dela foi melhor. Verdade, verdade. Assim a vida é. Eu também acho. Eu também acho. Não acredito que seja... Porra, não. Não dentro daquele... Não, você vai ver. Daqui a pouco vai vir uma parada foda. Não, porque daquilo que ela apresentou... Daqui uns 5 anos... Uns 8 anos, 15, você vai ver. Não, mas pode ver. Pode ver. Tem gente que apresenta coisas no... Eu tenho fé, né? Eu tenho no Macap, porque não diger. Sabe que é igual milho. Não digere, né? Mas por que que precisa tomar o café da bosta dos quilos? Não, não sei se precisa, mas alguém vem... Eu queria saber quem teve a ideia. Vamos fazer. Quem olhou, bom, cara. Acho que isso aí dá pra fazer com café. Acho que dá pra fazer com café. Não, que o milho você pode comer babonha. Você caga o milho... Ele enfeita bonita. Você já viu, velho? Você come curau, velho. Você caga o milho... Nasce o milho... Cara, você já viu essa porra? Inverte a lógica da digestão. Eu juro pra você. Esses dias eu fui ver, eu achei que tava sorrindo, era milho. Juro pra você. Não, 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 esse papo. Tô falando sério. É o que eles fazem no café. É bonito. Esse cara, ele faz um negócio... Pra gente ir pro superchat. Toda vez que eu encontro com ele, Eu falo, Rodrigo, por favor... Não mostra ainda não. Deixa a bola fechada aqui. Por favor, faz isso pra mim, que eu amo. Ele fazia desde os desnecessários, eu me cagava de rir. E ele faz igual. Eu falei que era um personagem do Silvestre Stallone, pra quem não sabe, ele fez o rock. Rock, balbolo, lutador. E ele fez... Vai se foder, bola. E ele faz isso. Para de dar uma expectativa. Aonde eu encontrar com ele na minha vida... É você e o Jô. Eu vou pedir isso. É você e o Jô. Que é maravilhoso. Nem sei como é que é. É o quê? É o Rambo. É o Rambo. Mas é um Rambo. É espetacular. Eu não vou olhar pra ele, porque ele não dá, cara. Eu só vim pra ouvir tua risada. É maravilhoso. Eu amo, eu amo. Eu só vim pra você. Jô. A boca. Jô Soares. Jô Soares, o velho. Eu vim pra chafar. Jô Soares. Ei, João. Jô. Eu queria mandar um beijo pra você, Jô. Só você e o Bola gostam dessa coisa. Eu amo. Eu preciso tirar a foto. Puta que marido. E eu só quero que todos os casados querem conseguir transar com a minha mulher depois do casamento. Vem, eu falava. Não tira. Eu preciso tirar a foto com você. Eu não tenho foto com o Rambo, pelo amor de Deus. Vai fazer hoje, Bola. Vou tirar agora. Vai tirar a bola. Será que isso aqui não é nada, Bola? Que bosta, velho. Que espetáculo isso, bicho. É muito bom. Cara, eu juro, velho. Se quiser... Pra mim, acabou. Juro pra você. Pra mim, chegou no final. Mano, juro pra você. Deixa eu ver. Pô, batira. Agora fica até o final, assim. Por favor. Toma no cu, cara. Não, deixa aí. É legal de ver. Como é que é? Mudeu dor de cabeça. Eu já até postei aqui no meu Instagram. Ai, que filha da puta. Os caras só postam as derrotas, né? Eu não posto o negócio. Mas isso não é derrota, pô. Isso é legal, pô. O cara descobre a cura do Covid. É, vai. E dá o Puma Vez. Deixa o... Eu gosto daquele... André! Né, ó. Maravilhoso. Vem aquele... André! É, eu fazia... André! Só que você sabe que o André é do... É do rock. Do rock. É do rock. Mas eu misturava. Não é do Rambo, é. Sabe o que foi isso aqui, mano? Eu vou falar. Foi uma ideia do Paulinho Serra. E agora tem o que ele faz agora. Como chama o... O quê? O Mercenário. Os Mercenários, velho. Isso é bom pra cara. Tá velho, né, velho? Tá todos velho, né, velho? A pessoa fica velha, né? É, chega uma hora, né? Porra. A plástica também tem um limite, né, meu? Também tem um limite. O cara vai querer salvar o mundo com 83. Um, dois, três, três. Ah! 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 Ah!